Gente, estou aqui, olha só, de jeito que vocês nunca me viram, com a maquiagem do último tutorial, mesma roupa, isso aí. Eu tava, na verdade, eu sou uma pessoinha, só uma youtuberzinha, que eu gosto de gravar tags, mas eu nunca sei que tag eu gravo. Eu não sei também se vocês gostam, mas eu gosto. E eu vou gravar uma hoje. A tag de hoje se chama Completando Frases. Eu achei essa tag, assim, interessante, sabe? Não é uma tag, assim, meio solta. Apesar de gostar também das tags, que são mais leves, mais soltas, eu fiquei com vontade de fazer essa. Então, são 15 inícios de frase pra gente completar, tá? Vamos ver se vocês se identificam comigo. A primeira é, sou muito intensa, gente. Eu acho que não existe outra palavra pra me definir, se não intensa. Se eu tô feliz, eu tô muito feliz. Se eu tô triste, eu tô muito triste. Se eu tô ansiosa, eu tô muito ansiosa. É uma coisa, assim, eu não consigo ser uma pessoa morna, assim. Não existe passar na minha vida uma coisa meio... não existe. Tipo assim, eu sou daquele tipo de pessoa que se eu tô chateada com alguma coisa, a minha vida para. Eu tenho que resolver aquilo urgente. Aquilo ali é uma coisa que vai me incomodando. Eu sou uma pessoa muito, muito, que tenho muita dificuldade de lidar com coisas que eu não consigo mudar. Isso é uma coisa que, às vezes, me pega, assim, me deixa derrubada, porque aquilo me incomoda. E tudo que me incomoda eu quero resolver agora. Se eu não consigo resolver, eu fico logo louca. Ai, meu Deus, eu sou muito intensa. Muito. Dois é não suporto... Gente, eu não suporto... É... eu acho que eu não suporto gente que não sabe resolver as coisas conversando. Eu tenho, assim, verdadeiro pavor de gente que tem alguma coisa, que tá sentindo, sei lá, quer resolver alguma coisa com você e não sabe conversar. Sabe, assim, tipo, ou ela aguarda, ou ela briga, ou ela te ofende. Ela não consegue chegar e falar, oi, Zatara, tudo bom. Então, é o seguinte, isso tá me chateando. O que a gente pode fazer em relação a isso, sabe? Eu não tô gostando muito disso aqui. Não consegue fazer isso. É... Algumas pessoas precisam que você faça isso com elas cem vezes. Tem gente que só precisa fazer uma. E eu acho que faz parte do ser humano entender que as pessoas são diferentes e que precisam de diferentes níveis de insistência, às vezes, pra mudar ou pra melhorar. E eu sou uma pessoa que eu não desisto de pessoas, nunca. Mais fácil a pessoa desistir de mim do que eu desistir dela. Então, eu acho que eu não suporto isso. Gente que não consegue resolver as coisas na conversa. Porque a gente não precisa perder ninguém na vida, sabe? Se a gente conversa, a gente consegue. Todo mundo aqui do lado. A não ser que realmente não dê pra conviver. Número 3. Eu nunca. Eu nunca. Pô, eu nunca tô pra coisa. Pô, eu nunca muita coisa. Eu nunca fiquei bêbada. Nunca fiquei bêbada. Eu não bebo. Eu sou uma pessoa que eu não bebo. Já quando eu era adolescente, eu cheguei a experimentar. Mas eu nunca, nunca foi uma coisa assim que eu gostei. Então, eu nunca fiquei bêbada. Quando criança, eu acho que eu vivi em outro planeta. Porque eu não me lembro da minha infância. Quase nada, gente. Muito pouco mesmo. Mas quando criança, eu lembro que minha mãe dizia que as pessoas gostavam muito de mim. Tipo, eram meio fissuradas em mim. Eu lembro que uma vez que ela me disse que eu era bem pequenininha. Tava no aeroporto comigo e uma cantora. Esqueci o nome da cantora agora. Que era muito famosa na época. Pediu pra tirar foto comigo. Tá bom. Uma vez também, isso foi uma coisa ruim. Mas uma vez, nossa casa foi invadida por um ladrão. E ele, antes de ir embora, ele levou uma foto minha. Então as pessoas, quando eu era criança, as pessoas eram meio fissuradas comigo. Não sei por quê. Nesse exato momento, eu tô vivendo o período mais intenso possível da minha vida. Eu acho que eu nunca fiquei tão próxima de Deus como nesse momento, que nesse exato momento que eu tô vivendo agora. Eu tô descobrindo muitas coisas em mim, sabe? Não descobrindo coisas em mim. Eu tenho descoberto limites, possibilidades, superações em mim. Que tem sido verdadeiros testes. Eu tô... Essa semana, esses últimos tempos, eu tô no intensivo com Deus. E ele tem me testado pra muita coisa. Mas eu acho que eu tô indo. Tô conseguindo ir. Morro de medo. Morro de medo. Gente, eu acho que isso é um medo que tá presente em todas as mulheres. E é um medo que eu sempre, quando alguém me pergunta de medo... Esse é o meu maior medo do mundo. Eu tenho muito, muito, muito medo de ser vítima de violência sexual. Muito. Isso é uma coisa que me apavora. Eu tenho muito, muito medo. Só de falar disso, eu tenho vontade de chorar. Eu tenho muito, muito, muito medo. Muito, muito medo. De que algum dia... Enfim, não quero nem falar disso. Sempre gostei de... Chocolate. Sempre gostei de chocolate. Sempre. Se eu pudesse... Ai, nove. Esse nove dói. Se eu pudesse... Se eu pudesse, eu gostaria de voltar no passado e mudar algumas coisas. Embora eu saiba que essas coisas que aconteceram no passado, que hoje eu não faria, são coisas que me fizeram me tornar quem eu sou hoje. Coisas que me criaram, assim. Mas com a cabeça que eu tô hoje, agora, nesse hoje, hoje, hoje mesmo. Se eu pudesse, eu queria voltar atrás. Algumas coisas. E ter feito de outra forma. Dez. Fico feliz quando... Fico feliz quando... Nossa, gente. É muito fácil me fazer feliz. Eu fico feliz quando eu faço outro feliz. De verdade. Quando eu faço alguma coisa e a pessoa fica muito alegre. Ou quando a minha presença alegra alguém. Ou quando alguém me diz que eu mudei o dia dela. Isso me deixa muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E o contrário também é verdadeiro. Se eu sei que eu fiz alguém triste, isso me acaba, assim. Pra mim, é pior do que o tapa na cara. Se eu souber que alguém tá magoado comigo. Ou que alguém não gostou de alguma coisa que eu fiz. Isso pra mim é o fim do mundo. Eu não gosto. Não gosto. Ó, ó, onze. Se eu pudesse voltar no tempo... Respondi ela na... Meio que na nove, né? Mas se eu pudesse voltar no tempo... Ai, gente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca tinha furado o umbigo. Eu furei o umbigo quando eu tinha uns 15, 16 anos. Depois de uns 2, 3 anos. Eu me arrependi muito e tirei. Esse é um diabo de um furo que nunca fecha na vida. Esse troço desse umbigo. E se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu não tinha furado. Não fure o umbigo. Toda vez que eu olho pra esse furo, pra esse buraco, quanto eu arco. Doze, adoro... Adoro gravar vídeos. Adoro mesmo. Adoro. Eu gosto muito de gravar vídeos, gente. Eu fico falando todo dia assim, gente, será que um dia eu vou conseguir viver disso? Porque é o que eu gosto de fazer mesmo. Eu queria ter um estúdiozinho só pra isso, pra eu poder trabalhar só gravando vídeos, só produzindo conteúdo pro canal do YouTube. Eu queria viver disso, mas não dá, né? Até agora não deu. Mas eu adoro muito gravar vídeos. Muito. Gosto de gravar com outras pessoas. Eu nunca gravo, porque todo mundo que eu conheço tem vergonha de vir pra cá. Mas eu gosto de gravar. Muito. Treze. Quero muito... Ai, gente, uns perguntos assim, né? Que pega a gente assim, né? Pode ser muito sincero, não. Quero muito... Gente, eu quero... Ai, parece uma respostinha meio de Miss... Miss Brasil, mas não é não. Eu quero muito que... Deus te orgulho de mim um dia. Eu acho que eu... Ai, gente, eu falo de Deus, eu tenho vontade de chorar. Não sei só, assim... Eu falo dele, me emociono tanto. Mas eu quero muito que um dia, quando eu passar pro lado de lá, alguém me diga assim, ó, você arrasou, hein? Você é uma... A gente se sentiu... A gente sentiu orgulho de você. Eu quero muito isso. Eu quero muito... O que eu mais quero é que as pessoas que me amem e que estão do meu lado sintam orgulho de mim. Verdade. Quatorze. Tá terminando. Eu preciso emagrecer. Eu preciso emagrecer. Gente, eu tava um tempo, muito tempo mesmo, lutando pra perder dez quilos que eu ganhei. Ganhei dez quilos. Vou jogar aqui na cara de vocês. Nesses últimos tempos, eu consegui perder seis quilos. Seis. Faltam quatro. Então eu preciso perder peso. Última pergunta. Não gosto. Gente, eu não gosto de tanta coisa. Ah, problemática, né? Eu não gosto de me sentir frustrada. Eu acho que a frustração é um dos sentimentos que... Que estão, assim, no topo daqueles que mais me incomodam. A frustração é uma sensação de morte. Quando você tá diante de uma coisa que você não pode fazer nada. Diante de uma situação que você não pode interferir. Diante de uma cena que você não pode se meter. Frustração. Pra mim, eu não gosto de me sentir frustrada. Acho que ninguém gosta, né? Minha filha. Mas frustração pra mim é uma coisa que me deixa muito azeda, sabe? Ficou azedinha mesmo. E é isso, gente. Ó, foi rapidinho, não foi rapidinho. Foi rapidinho. Essa foi a tag Combate a Frase, né? Acho que o nome era isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem de ver mais tags pra gente se conhecer melhor, mais coisas, vocês me sugerem aqui embaixo que eu vou gravar. Como eu gosto muito de gravar tag, se você gostar que eu grave tag, eu vou ficar muito feliz. Porque eu vou gravar. Tá bom? Então é isso. Não esquece de dar seu like, de se inscrever aqui, de apertar o sininho pra receber notificação. E de me seguir. Quase eu arroto. E de me seguir nas redes sociais, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.